Olá, seja bem-vindo a mais um Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV aberta e internet que é produzido por meio da colaboração entre TVs e universidades públicas nordestinas. Aqui a gente acompanha a ciência que é produzida no nosso Nordeste brasileiro. Vem com a gente conferir o que tem para hoje. Um olhar no passado. Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe revela que maioria da população escrava no Estado na primeira metade do século XIX era de pessoas nascidas no Brasil. Sobre o combate à Covid-19, cientistas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia identificam os efeitos a curto e a longo prazo da doença. E veja também, Observatório Astronômico da Universidade Estadual de Santa Cruz na Bahia para além da simples observação, um lugar de incentivo aos estudos. Quem nunca teve a curiosidade sobre o que tem para hoje? Entender a formação do nosso povo e a contribuição cultural de diversas etnias. E é pensando nisso que pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe buscaram compreender a expansão do escravismo no Estado na primeira metade do século XIX. Usando dados sobre a população de mapas de moradores e inventários, eles observaram que a população escrava crescia no século XIX junto com a expansão da cana-de-açúcar e que a maioria dessas pessoas era nascida no Brasil. Com seis anos de pesquisa, trabalhando principalmente com inventários, que são documentos que registram propriedade das pessoas falecidas, a gente tem dados muito consistentes para quase todo o século XIX em Sergipe. Esses dados têm servido para alimentar uma grande quantidade de pesquisas. Uma dessas pesquisas foi a que veio a se tornar artigo no final do ano passado, sendo publicado na revista Resgate, da Unicamp. Esse artigo é o resultado de uma preocupação em conhecer a composição da população sergipana no passado. Nós somos historiadores que trabalhamos com aspectos mensuráveis da realidade. Entender quantas pessoas existiram, como elas se distribuíam, como eram suas características, é um dos fatores fundamentais das nossas preocupações. A documentação básica que a gente usou foi inventários post-mortem, são documentos que registram a propriedade de alguém com a finalidade de distribuir essa propriedade entre os herdeiros. Uma das propriedades mais sugêneres do Brasil até 1878 eram os escravos, que eram simultaneamente pessoas, e por isso nos interessam para a história da população, mas também um tipo de mercadoria, um tipo de propriedade, e por isso estavam registrados nos inventários. O estudo traz algumas revelações que são originais. Em primeiro lugar, ele revela que a composição da população escrava em Sergipe durante a primeira metade do século XIX era principalmente de pessoas nascidas no Brasil e não importadas da África. Cerca de 3 quartos a 4 quintos dos escravos em Sergipe nasceram aqui no território brasileiro. Qual que é a implicação disso? Nos coloca uma questão relevante sobre a manutenção da cultura africana em Sergipe, ou a contribuição africana para a formação da cultura sergipana. Se os africanos eram poucos, essa cultura era reproduzida e mantida principalmente por processos de educação, por processos familiares, por processos religiosos, de transmissão intergeracional de costumes e hábitos que colocam em lugar central a família escrava como um espaço, um repositório de tradições e um espaço de reprodução dessas tradições. Então, reconhecer, conhecer, na verdade, saber que a maior parte dos escravos em Sergipe nasceram no território nacional significa dar valor às formas de organização familiar desses sujeitos. E essa é uma outra contribuição do artigo, é mostrar como a extensão e a organização da família escrava em Sergipe, que foi bastante significativa e, sobretudo, resistente. A família era mantida mesmo depois da partilha dos bens entre os herdeiros. Raramente se separava um casal ou os filhos de um casal escravizado. Finalmente, o artigo contribui, embora tangencialmente, para se pensar formas de resistência dos escravos frente à desumanização da escravidão. A constituição da família é um dos atos mais humanizadores que seriam permitidos àqueles sujeitos. Não só porque a construção de uma família é uma escolha e, nesse sentido, um ato de liberdade, mas, principalmente, porque a liberdade deve ser entendida enquanto a pertença, a formação de uma linhagem. Então, construir uma linhagem, ter parentes e pertencer a um meio é uma forma de ser reconhecido como sujeito, de ter identidade. E pesquisas como esta são importantes para entender melhor a nossa formação cultural, valorizá-la, corrigir erros e possíveis injustiças sociais. E, daqui a pouco, cientistas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia estudam os efeitos da Covid a curto e longo prazo. É depois do intervalo. Fiquem com a gente! Nós já estamos enfrentando mais de um ano de pandemia e, apesar da batalha da ciência contra a Covid-19, a doença ainda é um mistério. E, por isso, os nossos cientistas se desdobram na descoberta de novas vacinas, medicamentos e tantas outras pesquisas que podem ajudar a gente a vencer esse momento difícil. Há exemplo de uma pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Os cientistas estudam os efeitos a curto e longo prazo da Covid. O que isso significa? O que pode ajudar a compreender a doença? Vamos acompanhar? No laboratório, a gente vem trabalhando muito, né, desde o início da pandemia, com toda a questão, não só do desenvolvimento das drogas, mas também das consequências que a Covid-19 ocasiona nos indivíduos, né? E, como ainda na época era uma doença recente, então a gente não tinha ideia do que essa doença poderia causar em pessoas que já foram curadas, né? A gente não tinha essa noção. Então, após o início da pandemia, a gente começou a fazer revisões, levantamentos, trabalhos que mostrassem pessoas que já estavam recuperadas da Covid-19, mas que tivessem consequências, né? Pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de comorbidade, por exemplo, mas que acabaram desenvolvendo essas comorbidades, né? Então, a gente fez um levantamento grande de quase 2 mil artigos do mundo inteiro, ocorrências de casos no mundo inteiro, e a gente, então, conseguiu fazer essa sistematização, né, dessas doenças para vários órgãos diferentes do corpo, entendeu? No início, a gente não tinha essa noção, porque como era uma doença recente, não tinham muitas pessoas curadas ainda, a gente não sabia o que podia acontecer. Hoje, a gente já sabe, de forma geral, as pessoas que tiveram uma gravidade grande da doença, ou seja, é o que a gente chama da tempestade das citocinas, né? É aquela agressividade que gerou todos aqueles problemas pulmonares e etc. e isso vai acarretar uma recuperação daquele indivíduo mais lenta e problemas graves, né, maiores. Então, existem casos de pessoas que ficam sem andar, ficam sem falar, pessoas que perdem a audição. Os órgãos que são mais comprometidos, principalmente pela carga viral inicial, é o pulmão, o coração e o sistema vascular, né, que interconecta todos os órgãos de maneira geral. Mas conseguimos visualizar também a resposta agressiva a nível do sistema imunológico, porque a resposta virada é uma hiperinflamação, é um mecanismo que acontece normalmente de defesa no corpo do ser humano. Só que para esse vírus, esse mecanismo, ele é muito estimulado. Algo que o vírus tem que estimula essa hiperinflamação e é daí que vem, porque o Sr. Bruno citou a questão da tempestade de citocinas, é daí que vem toda essa agressividade do vírus, né, quando ele entra em contato direto com o pulmão e quando ele começa a entrar em contato com outros órgãos do corpo que são muitas vezes mais sensíveis a esses processos de agressão, como o RIMS, nós vimos agressão a nível hepático, vimos agressão a nível muscular, a nível articular, sistema nervoso central, então o vírus, ele acaba tomando conta, né, e agredindo outros órgãos a longa distância. A ação dele com a produção elevada, por exemplo, da angiotensina, que é um das consequências da atividade desse receptor, isso leva a uma consequência principalmente a um ambiente que estimula a coagulação sanguínea de maneira intensa. Então isso acaba comprometendo os órgãos, né, por conta da circulação, levando a processos isquêmicos, a tromboembolias, microtrombos, né, que se formam inicialmente no pulmão e acabam se propagando para todos os órgãos do organismo, né, órgãos e sistemas. Em outro artigo que nós publicamos sobre marcadores bioquímicos de diagnóstico para a cardiotoxicidade, nós conseguimos visualizar que os pacientes que tinham doenças coronarianas, diabetes, doenças cardiocirculatórias, que o risco desses pacientes virem a ter uma doença mais crônica ou até a óbito aumentava. Então muitos desses indivíduos que têm doença descompensada, que têm diabetes ou não trata, ou paciente que não está cuidando corretamente da sua saúde ou que não sabe realmente que tem uma comorbidade cardocirculatória, quando o vírus atinge o organismo desse indivíduo, ele intensifica ainda mais esse processo inflamatório que já está instalado. E muitas vezes a pessoa não sabe. Então a gente está tentando identificar, talvez a nível de marcadores ou a nível de expressão gênica, o que essas pessoas têm de diferente muitas vezes em relação às outras. Ou se são realmente só as comorbidades escondidas, né, que estão ali escondidas sem a pessoa saber. Ou se a pessoa tem um fator, por exemplo, genético específico, que uns têm e outros não têm, uns mais intensos, outros menos intensos, que leva a essa velocidade de agressividade da doença e que leva mais rapidamente ao óbito. As sequelas, de forma geral, elas desaparecem. Algumas pessoas, por exemplo, tem aquela questão de perder o olfato, perder o paladar, aí depois isso desaparece. Mas também tem casos de pessoas que ficam com casos, praticamente você vê que é irreversível, né, alguns casos mais graves. Então a gente não consegue ainda dizer se todo mundo que teve esses casos, isso vai ser irreversível ou não. Mas o que a gente observa até então é que a maioria dessas sequelas com o tempo vai desaparecendo porque o próprio organismo do indivíduo vai se recuperando. E aí, agora, quanto tempo isso vai durar vai depender do tipo de problema que ele teve, né. A fisioterapia, por exemplo, é muito importante, né, nesse sentido, já que como tem muitas sequelas pulmonares e sequelas motoras, então o fisioterapeuta entra muito aí nessa questão, né, e a equipe é muito profissional para recuperar o indivíduo. Feito esse trabalho, né, isso é um trabalho de levantamento, associação das doenças pós-Covid, e que vai guiar a gente aí para alvos, né, esses alvos que eu falo é alvos para drogas, então isso vai guiar os médicos, né, por exemplo, a eles usarem um tratamento melhor, né, mais adequado para cada tipo de caso que ele encontrar ali. E é isso que a gente fez no trabalho, a gente associou, né, cada condição com uma possível causa dessa condição. Essa pesquisa foi desenvolvida na nossa universidade, no Laboratório de Informática e Computacional, coordenado pelo doutor Bruno Andrade, e mais importante ainda é citar que nós tivemos colaborações com grandes institutos de pesquisa nacionais e internacionais, como a Universidade Federal de Minas Gerais, que é hoje, está hoje dita e listada entre as principais universidades, se não a principal universidade do Brasil, em termos de produção de ciência e de patentes, né, é um dado importante de se citar, e centro de pesquisa e colaboração nos Estados Unidos e na Índia, né, nós temos fechado essas colaborações e continuamos publicando em parceria com esses pesquisadores, e como o professor havia citado também, nas nossas redes sociais, existem redes sociais agora de pesquisadores, como o Facebook, o Instagram, mas são só de pesquisadores, onde a gente pode publicar nossos trabalhos, fazer colaboração, inter-relação com outros pesquisadores, chamado ResearchGate, esses artigos estão sendo muito citados, muito baixados, né, para outros pesquisadores lerem, e estão sendo citados em outras pesquisas de outros artigos que estão sendo construídos, baseados nessa mesma linha de trabalho, então isso é importante a gente ser citado, porque significa que a gente produziu algo realmente de impacto científico, não só nacional, mas principalmente internacional. Parabéns aos nossos pesquisadores, desde o início da pandemia, empenhados em encontrar soluções, ou até mesmo entender os efeitos da doença em quem já contraiu o vírus. E a ciência consegue mostrar o caminho para vencermos essa situação. Agora mudando de assunto, mas trazendo mais boas notícias, pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba desenvolveram um coagulante orgânico à base de jurema preta. A descoberta substitui os tradicionais à base de sulfato de alumínio no tratamento da água. Os coagulantes convencionais podem acarretar em doenças degenerativas. Além disso, a substância é extraída no bioma caatinga. O coagulante orgânico a partir da jurema preta foi desenvolvido em laboratório e testado em escala piloto na estação de tratamento de água da Universidade Estadual da Paraíba. Essa pesquisa surgiu justamente da dificuldade que tem o tratamento de água hoje em dia, que na maioria das estações de tratamento de água utiliza coagulantes inorgânicos à base de metais, principalmente o sulfato de alumínio. E a gente sabe que o alumínio é um dos responsáveis por doenças degenerativas. Além do mais, tem um impacto ambiental, porque a gente está obtendo o alumínio através de um recurso não renovável, que é a bauxita, que pode ter outras finalidades. Bem como também os resíduos oriundos desse tratamento é um resíduo extremamente inorgânico e que, se não lançado adequadamente, se não tratado adequadamente, pode causar diversos impactos. ambientais. Então, a gente procurou utilizar um tipo de coagulante que é necessário, que é essencial ao tratamento da água, que tivesse menos impacto, tanto para o consumidor, tanto para a saúde do ser humano, como também para o meio ambiente. E, procurando dentro do nosso bioma da Caatinga, a gente viu que a juremã preta é riquíssima em tanino e que tem uma capacidade de coagular. Então, a gente começou a fazer vários estudos, vários ensaios de tratabilidade e verificamos que a juremã preta, por ter esse teor de tanino, tem uma excelente capacidade de tratar a água, equivalente aos coagulantes comerciais. A pesquisa extraiu da planta típica da Caatinga a substância para desenvolver o coagulante que gera resíduo biodegradável, causando menos impacto ambiental. Primeiro, a gente fez a extração, viu a quantidade de tanino. A partir daí, a gente começou a fazer os ensaios de tratabilidade em laboratório, verificamos que tinha grande potencialidade para ser utilizado no tratamento da água e depois a gente passou para uma escala maior, uma escala piloto, aqui nessa estação de tratamento de água, como vocês podem observar. Com isso, a gente pode garantir a reputabilidade dos ensaios realizados em laboratório. Então, em termos técnicos, não tem o que se questionar sobre a viabilidade desse coagulante. Quando a gente vai tratar a água com um coagulante orgânico, a gente vai evitar o quê? O residual de metais, o residual de alumínio na água, evitando possíveis doenças degenerativas ao consumidor. E também, a gente vai obter esse coagulante através de um recurso renovável. A jurema preta, ela é muito presente no nosso bioma. Então, a gente não vai ter um impacto ao explorar esse recurso natural. O coagulante orgânico é aplicado logo no início do processo de tratamento de água. Após a coleta da água bruta, ao recalque para a estação, vai ser adicionado esse coagulante. Ele faz parte da primeira etapa. Então, a primeira etapa do tratamento é a adição desse coagulante. Esse coagulante, ele tem que ser acrescentado durante uma mistura rápida da água com ele para que ele possa agir nas impurezas presentes na água e causar a sua desestabilização das suas cargas. Então, após isso, essas partículas, elas vão poder se aglutinar uma com as outras para poder formar flocos. Então, após essa etapa de floculação, a gente vai ter um floco bem formado, que ele vai ter uma densidade, um peso maior e na unidade de decantação, ele vai poder se alimentar. Então, após essa decantação, que é a terceira etapa aqui do nosso tratamento, a água clarificada, ela vai acender, vai ser coletada na parte superficial, certo? Da lâmina e os flocos vão ficar embaixo. Então, essa coleta dessa água decantada, ela já é feita com uma velocidade bem menor para que não tenha o arraste desses flocos, certo? Para que eles fiquem lá retidos. Então, mesmo assim, pode ser que alguma impureza ela não seja removida. Então, essa água decantada, ela é encaminhada para um dado de filtração. Então, esses filtros vão ser responsáveis por reter o restante de partículas que passou na decantação, certo? E aí, depois, após os filtros, a gente vai ter a água tratada. Além da jurema preta, outras plantas típicas da caatinga estão sendo estudadas na UEPB. Nós temos diversos vegetais, diversas plantas, né? Que tem um teor de tanino muito alto dentro do nosso bioma da caatinga. Inclusive, nós estamos estudando mais três vegetais, que foi até contemplado no último edital do Banco do Nordeste, onde a gente vai conseguir, vai estudar a viabilidade de minimizar os processos eutróficos de mananciais utilizados para abastecimento de água utilizando os coagulantes orgânicos no próprio manancial. O estudo já tem patente registrada. A mesma ação que o sulfato e alumínio faz no tratamento da água para consumo humano, o coagulante orgânico, que a partir da jurema preta também exerce essa mesma função e com vantagem que supera o sulfato de alumínio. Verificamos que ela tem uma boa tratabilidade para águas com muita turbidez, com muita cor, para diferente tipo de pH. Isso é uma grande vantagem. Os coagulantes inorgânico, que eles trabalham em uma faixa bem estreita de pH. Então, a gente tem várias vantagens com a jurema preta. já fizemos ensaios em escala de laboratório, em escala piloto, e já obtemos o registro da patente. Então, está aí pronta para o mercado esse produto. E daqui a pouco vamos conhecer o Observatório Astronômico da Universidade Estadual de Santa Cruz na Bahia. Para além de uma simples observação do espaço, o local é dedicado ao estudo. É depois do intervalo, a gente volta já já. Você já teve a oportunidade de observar as crateras da Lua, os anéis de Saturno e as luas de Júpiter? Já se encantou com as estrelas duplas, galáxias distantes? Você reconhece constelações e sabe o que é possível de ser contemplado no céu neste mês mesmo a olho nu? Tudo isso pode ser possível por meio do Observatório Astronômico. E há alguns anos, a Universidade Estadual de Santa Cruz no sul da Bahia tem um espaço dedicado a tudo isso e mais, fomentar pesquisas a partir das atividades apresentadas no Observatório. O Observatório Astronômico, que foi fundado em 2013, tem como objetivo principal a divulgação de Astronomia e conta com uma equipe multidisciplinar, com pessoas da área de Ciências Exatas, Astrofísica em particular, e das áreas de Ciências Humanas, Antropologia em particular. A princípio, o Observatório não funcionava dentro da sala na UESC. Na verdade, o projeto de Difusão de Astronomia em que viajava para algumas cidades daqui da região ou escolas mesmo de Leão e Itabuna para apresentar o céu, o céu de outras culturas, o céu dos índios, o céu dos marinheiros. O trabalho do Observatório podem ser classificados em três categorias. Primeiro, de informação, informação técnica para aquele público já interessado no assunto de Astronomia. Segundo, capacitação para professores que queiram ou precisam trabalhar com esse tema em sala de aula. E terceiro, encantamento. Nós queremos que as pessoas se encantem, as pessoas em geral se encantem com as coisas que estão lá em cima. E esse encantamento pode se dar a partir de um telescópio que mostra uma imagem fantástica de uma galáxia ou através da poesia, da música no sarau das copas. Quando eu comecei no Observatório, a gente estava trabalhando com edição de vídeos. No caso, quando a gente ia para as escolas, a gente levava um projetor e fazia uma sessãozinha de cinema. E daí, eu fazia parte da equipe que montava esse vídeo. Depois disso, eu comecei a fazer uma pesquisa com fotografia de astros do céu profundo, com uma câmera acoplada diretamente no telescópio. Lá no Observatório Astronômico existe uma equipe de estudantes da universidade que são dos mais diversos cursos, inclusive, cursos de letras. Então, nós temos alunos que não são somente físicos. Não é só estudante de física que faz parte da equipe do Observatório Astronômico. O observatório desenvolve diversas atividades, desde sessões de observação do céu com telescópio. Tem também uma sessão com planetário inflável. Tem algumas instalações dentro da sala do observatório. atualmente as visitas não estão acontecendo, mas em breve voltarão. Tem apresentação com esquetes teatrais em parceria com o Teatro Popular de Gels. Tem também sessões de leitura e contação de histórias. Eu recomendo, independente da sua área, participar de algum projeto de extensão na universidade, porque, certamente, ele vai te acrescentar de alguma forma. Pode ser facilitando a sua comunicação com o público. Pode ser algo mais técnico, como foi no meu caso. Participar de um projeto só tem a acrescentar mesmo, sem dúvidas. Também acredito muito que a visita à universidade venha trazer aos nossos alunos também um incentivo maior ao estudo. Cada vez que nós fazemos uma visita no observatório astronômico, nós temos um professor especialista que vai estar tratando de algum tema interessantíssimo dentro do ciclo de palestras que aparecem lá no que surgem, que promovem lá no observatório astronômico, eu acho que desde questões mais simples, que tratam das leis de Kepler, das leis da gravitação universal, até a própria cosmologia, a própria astrofísica, os equipamentos de visualização, tudo dos telescópios, então acredito que existe uma série de aprendizados, os alunos saem de lá transbordando conhecimento, essa é a palavra certa. A escola é extremamente importante para nós, é na escola onde os sonhos, onde as curiosidades são fomentadas ou são sufocadas, então é bom pegar o público jovem, as crianças e os professores para tentar dar essa ânima, o fogo da curiosidade, dos sonhos, da percepção do entorno, dos outros, esteja lá ativo. Com certeza essa visita à UESC mudou muito a minha visão sobre astronomia, porque quando a gente estuda sobre isso nos livros, a gente sente aquilo muito distante da gente, algo que só pesquisadores muito famosos e importantes poderiam aprender, mas quando a gente vê um corpo celeste através de um telescópio, quando a gente vê realmente na prática todo aquele universo, a gente sente muito mais pertencente àquilo, de uma forma muito mais acessível. Olha a diferença quando o aluno vai participar do evento de extensão, vai no observatório e o cara pega o telescópio lá, mira no planeta e olha lá, olha lá como é que são realmente os anéis de Saturno, olha de cada lado ali do planeta Júpiter as suas luas, as suas respectivas luas. Acredito que esses tipos de experiência que os professores proporcionam são muito válidas e muito marcantes, instigam o aluno a querer conhecer mais sobre astronomia e valorizam a nossa pesquisa e também a nossa tecnologia local. Nós achamos que é importante sensibilizar as pessoas. Não adianta a gente simplesmente passar informação sem a vivência. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Na próxima semana temos um novo encontro marcado para continuar conhecendo as pesquisas desenvolvidas no Nordeste brasileiro. Muito obrigada pela companhia e até lá! e até lá! Tchau! 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 Obrigado.